Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou abrir a nova ou novo baby do canal, então acompanhe esse vídeo aqui até o final para vocês saberem se vai ser uma baby ou um baby e vai estar me ajudando um monte gente, então assista até o final e vamos lá para o vídeo Então eu vou tirar aqui da caixa Eu já tirei aqui e a baby reborn é dessa marca aqui Gente, esses são os bebês reborn dessa marca e o meu está entre esses bebês aqui Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então pensem aí de casa qual a baby ou o baby que eu escolhi E depois no final do vídeo vocês comentam se vocês acertaram ou se vocês erraram Então, olha isso gente, são muito lindos Pessoal, e aqui ao lado da caixa, olha que legal Esse é o cartão do seu bebê, então dá para colocar a foto da baby, o nome É só colar aqui, aí tem para colocar o peso, a altura, a data de nascimento e depois é só recortar para fazer o cartãozinho do bebê Então chega de enrolação, né meninas, eu vou abrir Chegou ontem, me encomenda e eu confesso gente que eu abri já porque quando ia gravar estava muito escuro Aí eu deixei para gravar no outro dia E eu já vi, eu amei, então agora chegou a vez de vocês conhecerem minha baby ou baby Então vamos lá, né, abrir Será que vocês acertaram? Comentem aí Será que é um menino ou uma menina? Gente, é um menino Então, vou tirar aqui para mostrar para vocês com detalhes Eu vou tirar aqui, né, da sacola Olha que lindo, gente, sério, eu amei muito Eu já abri, né, só que eu vou olhar com detalhes, né, que eu não olhei direito Então, eu vou mostrar para vocês Olha que lindo, gente, calma que eu já vou mostrar essas coisinhas que veio com ele Então, ele veio com essa certidão de nascimento Olha que legal, gente E aí eu vou colocar o nome dele, né, porque eu já escolhi o nome dele Veio também essa girafinha, olha que linda, gente Veio também, gente, uma fralda descartada e uma mamadeira Ela é muito linda, gente E aí, o bom dessa mamadeira é que o bico dela é fechado É um bico de plástico Eu vou colocar aqui E aí, quando colocar o leite para o bebê reborn Não vai vazar, então é muito legal E também dá para colocar um bico daquele de silicone também Se quiser, então eu amei Olha que linda E olha que fralda mais fofinha, gente Veio com esse desenho de ursinho Muito fofa Ele veio com esse sapatinho, gente Muito fofo Eu vou tirar aqui para vocês verem melhor Está escrito Baby E olha que lindo Veio com essa calça listrada Com esse casaquinho de jacaré É a coisa mais fofa E ele tem uma touca atrás E eu vou mostrar aqui para vocês Olha que lindo, gente Veio também essa chupeta E já vem com uma Então dá para colar na boquinha dele Ele vem com um bode também Pessoal Deixa eu tirar aqui a calça E aí eu vou mostrar os detalhes dele, né Deixa eu só tirar a roupinha aqui Para a gente ver direitinho Olha, gente Veio com esse bode Muito fofinho Agora eu vou mostrar os detalhes Gente, olha isso O cabelinho dele Que lindo E pode molhar, gente Tem falando que pode molhar Olha Olha Ele é colado aqui, olha Eu acho Meu Deus de inferno Estou muito apaixonada por ele Ele é assim Os olhos dele Pessoal, olha A boquinha Agora, gente Olha essa mãozinha Meu Deus, gente Olha as unhas Meu Deus de inferno Ele é muito fofinho Olha As perninhas dele O pezinho Olha Aí agora eu vou tirar a roupinha dele Para a gente ver, né Assim Essa parte e tal Então, pessoal Eu cobri aqui, né Para poder mostrar O corpinho dele Para vocês O corpo é todo de silicone Olha Todo de silicone Olha que lindo A bochichinha rosa Agora eu vou sentar ele Para vocês verem Olha O bracinho dele A cabeça E ele tem Teve muito vídeo legal com ele Olha, gente Eu sentei ele aqui Que fofura, pessoal Olha isso E, gente Eu já escolhi o nome dele Eu não sei, gente Se ele vai falar Eu quero que ele fale Já Que ele coma Eu não vou fazer ele beber, não Então Eu já escolhi o nome dele Porém, eu não vou falar Porém, eu não vou falar desse vídeo Eu vou deixar para outro vídeo Então Vai se inscrevendo aí no canal Se você chegou agora aqui Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Vai ter muito vídeo com ele Olha que lindo Deixa eu mostrar melhor Deixa eu mostrar melhor aqui O casaquinho Olha, gente Esse é o casaquinho Que veio com ele De jacaré E eu acho que esse bebê É o Guilherme jacaré Porém, eu não vou colocar O nome dele de Guilherme, gente Eu vou colocar outro nome E eu vou falar para vocês Em outro vídeo, tá? E esse aqui é o Bore Que veio E é muito fofo, gente Então eu vou É muito lindo, olha Achei muito lindo Aí a calça, né? Que veio E sapatinhos E olha Eu vou colocar A chupeta nele Muito lindo, pessoal Sério Eu amei demais Então eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo